A experiência do Brasil na organização de grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas está agora a serviço das eleições. Nesta sala, em Brasília, funciona o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018, que dá apoio à Justiça Eleitoral e aos demais integrantes do Sistema de Segurança Pública para agilizar a investigação de crimes eleitorais. Durante o primeiro turno, o Centro Integrado funciona de 1º a 8 de outubro. Já no segundo turno, de 22 a 28 de outubro. É a primeira vez que nós criamos um centro onde se congregam as forças que vão realizar a proteção e a viabilização das eleições de 2018. As outras vezes nós fazíamos isso internamente, agora com os outros órgãos, seguindo uma experiência exitosa que foi a experiência dos grandes eventos. São 14 órgãos compartilhando dados em tempo real, entre eles Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Ministério da Segurança Pública. Haverá um fluxo de informações entre as instituições, entre o Tribunal Superior Eleitoral, com as orientações, diretrizes, esclarecimentos em relação às normas, as pedidas, também porque precisamos da autorização da Justiça Eleitoral para atuar salvo no caso de flagrante delito de crime eleitoral. Por meio destas telas, é possível acompanhar as estatísticas sobre inquéritos eleitorais desde o início da propaganda no rádio e televisão, que começou em 16 de agosto. Também se pode acompanhar as apreensões de bens e as equipes da Polícia Federal que fazem a segurança dos candidatos. Segundo a Polícia Federal, na semana que antecede às eleições, o número de inquéritos para investigar crimes eleitorais aumenta em 50%. Entre as irregularidades estão propaganda ilegal, Caixa 2 e boca diurna. A integração de informações por meio deste centro vai facilitar o combate a esses crimes e garantir uma eleição mais tranquila e segura. A questão dos chamados fake news, que tem, evidentemente, o efeito de turbar, de desinformar, de criar situações que prejudiquem esse ou aquele outro candidato, candidatura, com o mesmo andamento das eleições. Então, esse centro vai estar acompanhando esses dados e, obviamente, encontrando os indícios, tem que informar o TSE, que então decidirá se a Polícia Federal deve ou não abrir uma investigação. Essa integração, então, nós teremos uma visão macro, pronto atendimento, melhor resposta, melhor subsídio à justiça e à própria população, à sociedade como um todo.